Bem, hoje eu não estou bem, o transporte especial está vindo, me buscar daqui a pouco, mais ou menos, porque eu estou com muita dificuldade para andar, e eu tinha agendado mesmo para quem me buscasse, mas eu tinha desmarcado, porque eu achei que eu estava bem, e não estou. Ontem eu já estava sentindo, aliás, eu senti a semana toda que eu não estava bem, uma semana meio pesada, e mesmo assim ontem eu fui na natação, o que me fez muito bem, mas o corpo está pedindo repouso, e aqui na minha cidade vai ter feriado prolongado, hoje é sábado, eu vou aproveitar então que vai ter feriado aí um pouco mais prolongado, e fazer um repouso absoluto, né, que é o que ajuda a minha semia grave. Então eu vou fazer esse repouso, quase absoluto, porque a gente não consegue, né. Eu ia viajar hoje, ia ver um tio, que foi visitar uma outra tia minha, lá em Osasco, mas não dá. Não dá para eu sair de São Carlos, fazer uma viagem de mais de 300km, e ver esse meu tio, e minha tia. Então hoje é um dia que eu vou ficar em casa. Daqui a pouco chega o transporte especial, e aí eu vou filmar, tá? Eu vou usar o transporte especial. Opa! Obrigada, Evandro. Parece que eu estou no Japão. É alta tecnologia. Eu moro aqui perto, eu já já estou chegando, eu estou no ônibus aqui de acessibilidade. Transporte especial. Esses são os espaços das cadeiras. Todos os ônibus aqui têm elevadores. Mas só um transporte especial, deixa a gente na porta de caixa. Até essa luta que vem, desculpa o dia estou, né. Essa luta que vem, eu vou com você. Tá bom. Se eu estiver bem na vida. Tá. Obrigada, Evandro. Obrigada. Estou chegando em casa. Ele não pode estacionar bem em frente, porque aqui é meio perigoso. E eu dou conta de descer também, no momento, né. Chegando em casa. E... Então é aqui. Cheguei. Eu adorado. E aí... Obrigado.